Duas jovens, uma de 19 e a outra de 21 anos, elas foram presas. E um adolescente de 15 anos foi apreendido, viu? Isso aconteceu ontem, durante uma operação da Polícia Militar em Muriaé. Segundo a PM, uma denúncia informou que o adolescente estaria com uma arma na rua Canaã, que fica no bairro Marambaia. Os policiais foram até lá e, durante as buscas, eles encontraram com o jovem um revólver calibre .32, tinham seis munições intactas no revólver e oito papelotes de cocaína. Você está vendo aí 84 papelotes de cocaína, você está vendo aí a ação da Polícia Militar durante essa prisão e apreensão. Ao passarem pelo bairro Gaspar, as duas jovens foram vistas praticando tráfico de droga, gente, na rua Alvorada. Durante a abordagem, as buscas pessoais foram encontrados com jovens 54 pinos de cocaína, também 13 buchas de maconha e três tabletes da mesma droga. As jovens e o adolescente foram encaminhados para a delegacia. Eita nós, operação lá na Marambaia, em Muriaé.